Panfletagem virtual. Desde que comecei a trabalhar em campanhas políticas, isso já faz tempo, após ter passado inclusive pela equipe do ex-presidente norte-americano Barack Obama, me arrisquei a criar um termo que é a panfletagem virtual. Os profissionais do setor os batizei como panfleteiros virtuais. Isso consiste em pessoas nas redes sociais distribuindo nos perfis particulares do público-alvo propagandas do teu negócio. Saindo da política e migrando para o comércio, seria como entregar panfletos de ofertas, aqueles mesmos que se amontou nas entradas das lojas, supermercados, por exemplo, só que de forma online. Obviamente que com inteligência, no caso foco, com base em pesquisas, em resultados de CRM, na segmentação, no perfil de cada consumidor. Pode acreditar, panfleteiro virtual é uma nova profissão, promissora e que faz o diferencial. Como fazer? De posse de um panfleto elaborado por um publicitário, ou mesmo de um texto, por exemplo, entra no perfil das pessoas nas redes sociais e posta via mensagem direta o material. Abre o diálogo, interage, chama para a loja, para o teu comércio. Então, se os vendedores da tua loja, da tua indústria, estão aí parados, olhando as moscas, motive a turma para ir distribuir panfletos. Pode ser com o celular mesmo, pode acreditar, dá certo. Valeu? Desejo boas vendas online, o comércio digital já chegou com tudo. Boa sorte e muito dinheiro entrando aí no caixa. Abraço!